As crianças, duas de 14 anos e uma de 11 anos, não são vistas pela família desde quarta-feira da semana passada. Durante a tarde, na quarta-feira, elas foram para uma represa próxima do Jardim de Colores, em Trindade, e lá ficaram por um tempo juntas. Depois foram para a casa de um deles, que é o João Paulo, de 14 anos, pegaram bicicleta e, segundo a família, teriam ido para uma feira em Goiânia para vigiar carros lá. Quem está aqui comigo é o padrasto, Saulo, padrasto do João Paulo, de 14 anos, o Rosemar, pai do Marcos, também de 14 anos, e o representante legal do Nicolas, de 11 anos, não está aqui no momento, não pôde gravar. Vamos conversar primeiro com o Saulo. Saulo, conta para a gente o que você sabe até agora do paradeiro dessas crianças. A única coisa que eu estou sabendo mesmo deles, porque eles saíram na quarta-feira, eles deixaram a bicicleta na quarta-feira em casa, foram para Goiânia de ônibus, aí na sexta-feira, a pessoa, sexta-feira, que não achou que estava na casa de parente lá, que não era esperança lá no setor que estava. Aí eles veem na sexta, pularam o muro de casa lá, que estava tudo trancado, que eu estava na minha mãe trabalhando, aí eles pegaram a bicicleta... E não tinha ninguém na sua casa nesse momento? Não, não tinha ninguém não. Aí eles pularam o muro, pegaram a bicicleta, a vizinha viu esse povo fazendo isso, ela brincou com eles ainda lá, aí eles pegaram a bicicleta e foram para a feira de Trindade, que é a noite. Aí de lá, não teve a notícia que ele estava lá, mas não me preocupou muito, porque sempre voltava de lá para casa. Porque sempre saía, ia e voltava, mais sozinho, né? Porque ele ia, tinha vezes que ia com o meu irmão, meu irmão trabalha na feira lá, sempre foi de olho nele, aí ele não apareceu, porque ele de lá sumiu. Aí no sábado, meu irmão veio lá no Maísa, que ele estava com o meu irmão, faz feira também lá, de manhã, vira passando, aí falou assim, não vai ver de novo, vai chamar ele para poder ir embora. Aí de lá para cá, já não tem notícia demais. O povo fala que vê ele, mas onde eles falam, ele não vê. Entendi. E esse Nicolas, de 11 anos, dormiu na sua casa de terça para quarta? Não, quarta-feira de manhã, ele desceu para baixo comigo, que eu chamei isso, falei, eu vou lá para minha mãe lá, que eu tenho que fazer um serviço lá. Então a família do Nicolas não vê ele desde segunda-feira? Isso. E como que estão as buscas para essas crianças? A família está todo mundo doido, todo mundo caçando, cada um que vai no canto caçar, ele não acha. Eles falam, o povo liga para nós e fala, o navio está no lugar assim, sim, na vara, não está. São apenas informações desencontradas, porque informações reais mesmo, de que você tenha visto o seu enteado, não tem. Não, eu mesmo ter visto assim, não. Tá ok, deixa eu conversar agora então com o Rosemar, que é o pai do Marcos, de 14 anos. Rosemar, qual é a notícia que você tem do seu filho? A única vez que eu vi ele foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Eu trabalho, saí do meu serviço de tarde cinco e meia. Aí eu disse, eu vi ele lá embaixo com os meninos. Aí eu falei para ele vir para a casa, ele falou, pai, eu vou jazinho. Aí eu peguei e vim embora para fazer janta, lavar os trens. Aí esperei ele, ele não apareceu mais não. Aí ele já foi dormir na casa dele aqui, com os outros meninos. E o senhor sabia que ele estava lá? Não, eu sabia não. O senhor não conseguiu ter contato com ele? Não, aí eu não vi mais ele não. Aí eu levantei cedo, fui trabalhar de novo. Aí só de noite que eu fiquei sabendo que ele não estava lá também mais não. Já tinha pegado a bicicleta, já tinha saído. Mas agora tem uma semana, né, que o senhor vê seu filho. Como é que está? O senhor está preocupado? Já procurou em algum lugar? Muito, muito. Minha família toda, moço, está preocupado com meu filho. E não tem como, só é nós dois, né? Não tem quem fica aí mais ele. E eu tenho que trabalhar, porque tem que comer, tem que comprar trem para mim e para ele. E aí não tem como eu ficar mais ele, direto. E geralmente ele ia para a escola, agora que está rampando, está com o tempo o senhor. E aí está dando dor de cabeça. E muito mesmo. Ele nunca tinha feito isso, não. Sempre ele ia daqui para ali e voltava para casa dormir aqui, mas eu. Em casa todo dia. E aí dessa vez agora ele... Sumiu. Sumiu. Não apareceu, não voltou mais de jeito nenhum. Mas se Deus quiser vai encontrar todos eles. E a gente pede o apoio da Polícia Civil, DPCA de Trindade e também do Conselho Tutelar de Trindade. Porque mesmo depois que essas crianças serem encontradas, porque serão encontradas, a gente tem fé nisso. Vai precisar do apoio do Conselho Tutelar para que essas famílias consigam acompanhar mais de perto essas crianças.